Bom, então é isso. Agradeço a vocês por terem vindo. A gente tem até o capítulo 43 para a semana que vem. Ou seja, a gente tem que ler por dia 27 páginas, 14 parágrafos e duas frases, sendo que em uma delas a gente tem que ler apenas 10 palavras. Eu acho que vocês estão evoluindo bem. Eu lembro que quando eu li a primeira vez foi uma coisa de louco. Eu li rápido, porque eu gosto de ler rápido, mas vocês estão indo muito bem. Vocês vão aprender muito no livro. Eu com certeza aprendi demais também. Sabiam que quando o autor chegou no capítulo 17, ele estava comendo ração em Montreal? É verdade, é verdade. E quando ele montou o mapa, ele estava navegando pelos ares do Atlântico. E aqui, essa cidade aqui, essa cidade aqui é o quê? É latim com anglo-saxão, com o quê? Com Libras. Então ele soube trazer esse universo tudo para cá. 43 que você falou? Não, vocês não acreditam, porque eu já estou um pouco avançado. E, nossa, os próximos capítulos a gente fica tipo... É demais, é demais mesmo. Então, pessoal, eu tive que cuidar da minha avó essa semana. Meu cachorro, ele furou a pia. Então, eu não consegui chegar. Mas na próxima meta, eu vou correr muito, assim. Eu vou conseguir chegar se meu gato não pregar o dedo. Meu, e o capítulo 29? Hein? Será que ele morreu? Oh, não posso falar spoiler. Mas vocês acham que é ele mesmo? Ele morreu. Ele morreu. Não, sem dúvida nenhuma, esse livro é sensacional. Entrem aí no link que eu estou mandando para vocês. Não, não tem nada a ver com o livro, mas é a minha loja online, onde existem livros que vocês podem ler depois de terminar com esse. Inclusive, acessem aí. Isso, esse daí é meu podcast. É, esse daí é meu Instagram. Vocês podem seguir lá numa boa, porque eu falo muito sobre livro. É, e eu faço canal no YouTube também, né? Então, vocês podem... Então, ó... Meu, vocês estão indo muito, muito bem. Vocês estão avançando muito bem na história. Eu acho que essa semana também vai ser sensacional. Vocês vão entender. É um pouco complexo, mas... Nossa, é muito fácil depois que você inicia. Eu acho que a cadência está muito boa e eu acho que vocês vão tirar de letra essa nova meta. Não, e vocês viram que na página 303, na frase, em vez dele falar o nome do protagonista, ele falou ele. Ele, em vez do nome do protagonista, significa que o quê? Que ele está preparando o terreno para mais na frente, vai ter coisa. Eu tenho certeza absoluta. Na página 309, que tem um ponto e vírgula em vez de vírgula. Para mim, a minha parte favorita foi quando ele foi lá e entrou na caverna. Não, era um bar. Não, que ele entrou lá. Era um bar. Era um bar. Ele entrou lá e aí tinha aquele cara com o chapéu. Não, calma. Esse é outro lugar. Tinha a menina, a menina... É, isso. Entrou no bar, aí tinha a menina com o castiçal. Exato. Tá bom. Chega. Chega dessa história por hoje. Não aguento mais esse livro hoje. Estou super saturado já. Oba, eu vi lá um cartaz que vocês estão na leitura conjunta. Posso entrar com vocês? Ainda nem comecei o livro. E aí Legenda por Sônia Ruberti